E aí pessoal, tudo certo com vocês? Nesse vídeo eu trago para vocês a atualização do WhatsApp Plus Um WhatsApp com diversas funcionalidades e está funcionando com um número direto Mesmo que o seu número tenha sido banido, você vai conseguir utilizar essa última atualização do WhatsApp Plus Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo E você vai conseguir utilizar essa última atualização do WhatsApp Plus Então já deixa o like e vem comigo conferir essa última atualização do WhatsApp Plus Então vamos lá pessoal, para a gente estar utilizando essa última atualização do WhatsApp Plus Eu já instalei, já coloquei meu número aqui, esse aqui é um número banido Essa última atualização está incrível, ele tem esse design aqui que ele fica movimentando aqui embaixo na parte inferior aqui Assim que você instala, é só uma dica, o que você vai fazer primeiro de tudo Depois que você estiver instalado, está tudo funcionando, você vai clicar nos três pontinhos Vai vir aqui ó, Plus, Settings e vai vir aqui nos temas aqui ó, temas, clica aqui em temas e você vem aqui ó, resetar configurações, tá? Você reseta todas as configurações dele, tá? Para evitar algum problema aí, tá? Aqui você vai encontrar, por exemplo, as privacidades e segurança, né? Essa é a primeira opção, congelar o visto por último, tá? Vai teletar a mensagem Tem função nova que chegou no WhatsApp, que já tem nesse novo WhatsApp aqui também Que é a função de transcrever mensagem de áudio, tá? E essas outras opções aqui semelhantes ao GB WhatsApp Vou mostrar para vocês como é que funciona a questão de transcrever áudio Que já chegou aqui nessa última atualização do WhatsApp Plus Você vai vir em configurações, você vai arrastar aqui para baixo e vai vir aqui em conversas ó Vai clicar aqui, cadê? Cadê? Conversas Conversas, clica aqui em conversas e aqui está essa opção aqui ó Você ativa ela, você tem que ativar ela Transcrição de mensagens de voz Clica aqui, escolhe o idioma, tá? Vou escolher aqui o português Brasil Vou configurar aqui, já está tudo certinho E assim que alguém me mandar um áudio, automaticamente abaixo desse áudio já vai aparecer o texto já da transcrição do áudio aí É bem simples para você estar utilizando essa nova função que chegou no WhatsApp Que agora chegou aqui no WhatsApp Plus Para você estar fazendo o download, ele está funcionando com um ativador O que é isso? Você vai baixar o ativador primeiro e vai colocar o seu número lá Colocou o número, recebeu o código, tudo certinho Instalou ele lá, deixou ele quietinho Primeiro que você, assim que você instalar o ativador Depois que você instala o ativador, na verdade você vai instalar o WhatsApp Plus Você vai clicar para instalar, ele vai dizer atualizar e você atualiza por cima do ativador Que ele vai virar esse aqui, o WhatsApp Plus Beleza? Se você tiver alguma dúvida aí, vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo O link de um vídeo onde eu fiz o passo a passo, onde eu ensino o passo a passo Para você estar utilizando o ativador, qualquer outro WhatsApp GB atualizado Assim como esse aqui, tá? Se você não estiver conseguindo baixar os links aqui, você copia o link, tá? E abra ele no Google Chrome, tá? E se você não estiver conseguindo instalar, você vai na Play Store, antes de tudo, tá? Vai na Play Store, vai na sua foto de perfil aqui, ó E vai vir aqui em Play Protect Vai vir aqui nessa engrenagem aqui em cima E vai desmarcar essas duas chavezinhas aqui, ó Eu ativei, vou desmarcar de novo aqui, ó Colocou a senha Desmarcou Pronto, aí sim você vai conseguir instalar Se der algum erro de instalação aí Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa última atualização Do WhatsApp Plus Um WhatsApp incrível Comenta aqui embaixo o que você achou E se você conseguiu utilizar, tá? Deixa o like para fortalecer o canal Não esqueça de se inscrever De ativar o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Assim como esse aqui no canal Valeu E até o próximo vídeo aí